Com a aquisição da GE, em 1996, a Selma ficou totalmente mudada. A gente ficou mais ágil, ficamos mais focados, mais eficientes. A Selma hoje, ela impacta diretamente no crescimento da cidade. São essas pessoas que fazem acontecer. E outras pessoas, mil pessoas vão chegando e vão acreditando e nos ajudando. Eu não consigo imaginar Petrópolis sem a Selma. Quando eu entrei na Selma, o meu estágio foi num momento que a Selma estava expandindo muito, ela estava crescendo muito. E eu posso dizer que esse é o melhor trabalho que eu já tive em toda a minha vida. Hoje, como líder, como mecânica líder, poder estar aqui e ver o quanto ela evoluiu e o quanto ela cresceu, isso realmente nos faz ver que tudo é possível. A oportunidade que a gente tem de lidar com tecnologia, a oportunidade que a gente tem de interferir positivamente nos processos. De um modo geral, esse crescimento que a Selma tem alcançado, ela afeta toda a empresa. Não só a empresa, mas o próprio Petrópolis, as pessoas. Eu trabalho com pessoas jovens, extremamente maduras, pessoas que estão ganhando experiência em um curto prazo de tempo. E o que eu vejo é a gente muito jovem já reconhecendo isso de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente do que talvez há 25 anos atrás, quando eu entrei aqui na empresa. Sim, boa parte dos profissionais da GE já passaram aqui em algum curso no Senai. Normalmente a gente trabalha em torno de três turmas por ano, 60, 60, 65 alunos. Trabalhando aí 800 horas aqui no Senai e depois mais de 800 horas ele vai trabalhar na GE para desenvolver o conhecimento adquirido aqui. A Selma é uma empresa que ela tem uma diversidade muito grande de pessoas, de culturas e de gêneros e tudo mais. Ela é uma empresa onde você não vê discriminação. Então assim, todos têm as oportunidades que gostariam de ter. A Selma vem trabalhando de forma mais inteligente, cada vez mais. O impacto dos resultados e a necessidade de resultados mais significativos para a empresa está impactando realmente nas pessoas. Os trabalhos voluntários, muita gente envolvida, muita gente focada, muita gente querendo participar. E com isso tem trazido uma velocidade de crescimento nas pessoas muito grande. Nós começamos aqui há 30 anos atrás, sem nada, as crianças, 10 crianças. E hoje nós estamos com 95 e 70 de complementação escolar, que são esses do Estrela da Manhã, do grupo de teatro. E também da Cidadania Sinfônica de Charbel, que também tem patrocínio da GE, Lei Rouanet. Já é sabido, o esporte é um agente transformador fantástico. E o judô, mais ainda, pelos valores de lealdade, de amizade. O mais valoroso é o Jitakyoei, que a expressão significa benefício mútuo, benefício bem-estar mútuo. Eu acho que isso pode colocar em qualquer esfera da vida, que isso vai ser bem levado. A gente tem uma vontade muito grande de servir, de oportunizar essas crianças a terem uma vida melhor, né? Transformar através deles as famílias, a comunidade. E o sentimento que me invade é de gratidão, muita gratidão. No começo, assim, foi muito difícil, porque eu era muito tímida, ainda sou um pouco, mas eu era muito mais. Eu achei que eu não ia conseguir. Aí depois eu fui aprendendo, aprendendo, eu fui conseguindo. Aí eu pensei que eu não ia conseguir, mas depois eu fui reagindo às músicas, aí eu fui aprendendo. Então a GE é uma grande parceira, que a gente tem que agradecer muito, muito sempre. Eu comecei a fazer judô foi em setembro de 2009. E muita coisa mudou, muita coisa mudou. Porque a gente aqui dentro, a gente aprende muita coisa, a gente aprende a conviver com as pessoas, com as diferenças. Aprende com o outro, a gente também pode ensinar também da gente. Ele me ajudou bastante a ajudar o próximo, a respeitar as outras pessoas, mas é igual o sensei mesmo fala, né? O judô é daqui pra fora. O teatro foi a segunda parte boa, que me ajudou muito. Eu não me vejo sem estar no tatame. E eu vejo uma diferença muito grande, não só em mim, mas nos meus outros colegas, meus outros amigos aqui dentro. Eu falaria obrigado, por causa que ela me deu essa flauta pra me trocar. Porque eles inventaram esse projeto, eu gostei muito. Muito obrigado, porque você teve ensinado tudo isso que eu sabia.